E aí e o saco para o senador se bem com você não menos aqui de novo com mais uma live do WhatsApp colecionador é nóis aí de novo mais um fim de semana vocês estão assistindo pelo YouTube aí não esquece de deixar o like aí comentar se vocês conhecem ou não o nosso convidado de hoje aí e compartilhar claro que é muito importante beleza também assistam aí as outras participações que já tivemos aqui no WhatsApp colecionador Bora lá hoje teremos o grande Kevin dos pandinhas mais mais um colecionador que vamos conhecer aí deixa eu dar aqui o boa noite a galera que já tá entrando a salve salve galera aqui ó garagem do Ratão já tá aí boa noite minis e clássicos tá aí também boa noite galera vamos compartilhando Victor Souza boa noite também tamo junto casal de colecionadores colecionador mini salve e vamos compartilhando aí galera deixando o like aí maneirinho que hoje a live tá bacana vamos conhecer um outro colecionador aí também nosso hobby quem tiver pergunta fica à vontade com a vontade não dá pergunta aí tanto que o Kevin quanto para mim também de boa a beleza e fica aqui no aviãozinho aqui embaixo a esperar o Kevin entrar aqui quanto isso e a gente vai perguntar para mim também com a vontade como é que vocês estão de fim de semana quem participou de evento aí como é que tá viu tinha muita gente em evento salve Lucas tamo junto o Victor Souza falou aqui sempre fazendo um ótimo trabalho obrigado tamo junto obrigado aí pelo reconhecimento e como é que vocês estão bora lá e cadê o Kevin dos pandinhas lembrando galera quem também a quem quiser participar das lives aqui comigo galera deixa o claro aqui que qualquer um pode participar beleza você só mandar um arroba para mim lá mandar um arroba não mandar um direct no meu meu arroba no ranelminis aqui no Instagram dizendo que vocês querem participar das lives aqui também a gente marca aí a data para vocês e fechou todas né qualquer um pode participar qualquer um é convidado a salve Sérgio membro aqui do La Família tamo junto irmão obrigado por tá aí Matheus aqui falou que o evento de Timbaúa tava top tava aqui acompanhando pelos stories ali da galera me marcando lab customs boa noite boa noite meus queridos como é que vocês estão tudo bem bora marcar uma live aí também junto com vocês aqui uns dias obrigado irmão obrigado por acompanhar lá os vídeos também meu xará aqui Marcelo Augusto boa noite tamo junto os pandinhas entrou aí os pandinhas acabou de entrar deixa eu ver quem mais aí Marcelo tamo online somos VIP Thiago Moreira é isso aí os VIP estão sempre aqui o Betão tá aí também Rodilson Radical boa noite boa noite boa noite Paulo pandinha tá aí Kevin manda então um convite aí já vamos já vamos dá-lhe para não tomar ali né como a gente fala bora começar aí galera continuem aí ó clicando nesse aviãozinho compartilhando manda para geral que a live do WhatsApp que o assinador começou avisa geral aí beleza deixa eu aceitar o Kevin aqui a gente já começa perguntas mandem as perguntas pelo balãozinho aqui embaixo o ponto de 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 pergunta né interrogação beleza tá aí o Kevin dos pandinhas fala aí vamos ver como é que tá o áudio aí tá bom o áudio aí galera vocês falam aí vocês estão conseguindo ouvir bem o áudio do Kevin aí também pra mim tá bom pra mim aqui também eu tô com eu tô com eu tô com o fone também o meu não pegou não pegou o seu pegou antes aí agora eu não quis pegar mais agora conectou aqui como é que tá conectado engraçado enfim vou até vou até tirar aqui agora ficou normal aqui galera como é que vocês estão deixa eu abrir os comentários aqui da galera como é que tá Kevin beleza prazer aí te receber na nossa live aqui prazer é meu de estar participando aí da live cara obrigado mesmo aí pelo convite estamos juntos ó o Fábio Custom já tem também boa noite Marcelo e a todos os amigos colecionadores e a FL miniatura salve salve boa noite Paulinho tá bom a sou da cash custom hola como é que estás brother muito bem brother tu como é que estás nossos amigos aí que fala espanhol o garagem do ratão falou que o teu áudio não tá não tá bom não sei tenta ver aumentar do lado do celular e a galera vai dizendo como é que tá o áudio quando você vai falando a solda da cast custom churau from indonésia e aí my friends everybody from indonésia thanks for watching us brazo um cara tem também john e erica maia salve volta 71 salve salve grande abraço dois e salve beleza boa noite roger boa noite isso aí fala aí que é vamos ver sua voz aí para ver como é que está cara coloquei aqui tá tudo no último celular agora se melhorou um pouco aí como é que tá para mim para mim tá bom me tá bom galera aumenta aí seus volumes aí então talvez o áudio tá um pouco baixo mas a gente pode fazer assim mesmo e fechou boa noite minis hot wheels então bora lá galera quem não conhece o kevin aí do arroba os pandinhas né kevin hoje vamos conhecer mais a fundo aí então fica à vontade nos conhecer um pouco de ti se quiser falar um pouco de ti se apresentar falar quando é que você começou a colecionar miniaturas se você coleciona alguma coisa a mais enfim fala aí ficar à vontade que a galera já tá me dando pergunta aqui também pra gente responder daqui a pouquinho fechou fechou cara eu sou o kevin né tenho 28 anos só que do interior de são paulo de leme e colecionava já desde pequeno hot wheels sempre ganhei só que nunca fui assim entender muito sobre esse mundo colecionismo aí de uns dois anos para cá que eu tô entendendo tudo sobre isso e no mais a fundo pesquisando aí agora eu compro já tenho meu foco que que é jdm né principalmente nissan gosto bastante de porsche também que eu compro bastante e tem alguns temáticos né meio misturado ali de rock por exemplo de herói eu gosto bastante também principalmente batman eu vou meio pressa onda aí beleza galera falou aqui se colocar um fone não fica melhor o áudio tem algum fone clássico assim daqueles que só pluga embaixo ali e tal vou dar uma olhadinha aqui a vontade enquanto isso eu vou vendo aqui a galera tá entrando o e o fl miniaturas falou ó pandinhas do kevin sempre me dando muita muita moral desde que comecei cara excepcional é o show de bola cara tem umas mini top demais cara pra mim tua voz tá de boa aqui também tá um pouco longe né que nem falar falou tá um pouco longe assim parece mas tá mas tá tranquilo na hora que começou que eu que eu comecei na live também que deu uma uma diminuída mesmo um pouco no volume do seu a live tá você sozinho tava mais alta não sei se é o instagram mesmo que tá meio é porque ele agora ele precisa puxar o som de dois né microfone que ele fica meio que estabiliza assim e tal mas tá de boa a galera falando aqui que curte também jdm a kevin é brabo leo da brazuncar falou o leo o leo tá sempre aí deixa eu perguntar então kevin quanto tempo faz que você tá no hobby assim você começou quando você falou já desculpa não tu não falou certo datas né fala aí é que eu tô focado que eu aprendi o que é o colecionismo mesmo faz uns dois anos mais ou menos que eu comecei a comprar as miniaturas do meu foco e os preludes né você curte né preludes os preludes já é você tem quantos já coleção cara tem acho que uns sete já e sete é os power ranger né eu tenho aqui só não tem os que eu tenho aqui né pra ti né que eu segurei já os exclusivos aqui esses aí estão tô na guarda deles aqui ansioso já esses aí vão chegar esses aí vão chegar ó o petão aqui já mandou uma pergunta pra nós ó de onde vem a paixão pelo prelude falando nele cara o prelude eu sempre gostei desse carro sempre tinha ele maneirinho sabe bonito tudo aí quando eu comecei a ver que a hot users começou a lançar os preludes eu comecei a ir atrás aí eu comecei eu podia fazer já que eles estão saindo bastante cor eu podia fazer os power ranger que eu sempre gostei de power ranger né eu comecei a comprar mais alguns e customizar fazer as cores que eles não tinham lançado referente aos rangers aí foi a hora do pessoal o cara dos preludes aí tá entendi então vem daí tem aí no no Brasil tem esse carro aí ou não né no Brasil não tem esse carro no Brasil eu desconheço vou te falar que nem aqui eu também não vi ainda não calma prelude é difícil deixa eu ver a galera mais aqui vamos ver ó o Léo perguntou aqui ó qual o JDM favorito ele mandou ele aí e falou você é irmão brother taca fogo tava fogo taca fogo ó valeu Léo você é brother mesmo hein cara o JDM que eu mais gosto é o Skyline o R34 principalmente é bravo do filme do Veloz Curiosos já gostava de JDM também o Skyline sempre teve aquele tanto é que eu tenho ele tanto o Hot Wheels quanto o da Jada um pouco maiorzinho também o Skyline eu gosto de fazer uma porrada de Skyline aqui na coleção o Skyline ficou famoso pelo filme né o Veloz Curiosos então quem é famoso quem curte o filme também assim eu também curto bastante a gente falar que dos JDM assim eu acho que o Skyline é o que eu mais tenho assim variação né ó o Gui Silva falou também é dois ó também curte o R34 o Léo falou que lá só tem só tem carroça o Betão falou que ele já viu na praia lá ó prelude tem que fazer tem que fazer então algumas fotos lá postar então quando vê porque é difícil hein tem que caçar aí esses bichos aí porque é difícil tem carro que é difícil ó o Léo perguntou também será que o apelido rangers dos preludes pega rangers dos preludes se bobear pega hein acho que já pegou já né pessoal vê um prelude já marca eu já fala o prelude aí ó tá o pior também no meu conhecimento assim eu só conheço tu também que é viciado dos preludes que coleciona assim né que tem o foco né o que mais fala aí você tem mais algum foco também na coleção enquanto eu vou vendo mais mais perguntas aqui cara eu de foco meu assim que nem o Porsche eu gosto muito gosto muito de Lamborghini também sempre fui fissurado por Lamborghini cara nossa é e tem umas par dela aqui é que aqui na minha cidade é meio difícil comprar Hot Wheels variedades assim que não tem muito é de que cidade de que cidade tu é mesmo? sou de Leme interior de São Paulo Leme interior de São Paulo cidadezinha pequena mas Brasil é geral né dificuldade pra achar né coisa boa hoje em dia tá geral mesmo e quando acha é só as mainline ainda tem que dar sorte né é aqui na minha cidade mesmo só mainline não tem nada de diferente não andou chegando alguma linha premium também né mas aí não chegou nada linha premium premium aqui nunca chega nenhuma loja geralmente é nessas lojas tipo e rap essas coisas assim né é aqui não tem não tem não tem só tem a americana só nas captar só nas captar o John Eric Maia aqui tá sempre com a gente também perguntou qual modelo merecia voltar pra mainline uma boa pergunta aí ó qual modelo merecia voltar pra mainline cara que a Hot Wheels não vem fazendo já faz tempo pra quem é apaixonado por né Volkswagen que nem eu assim é Brasília né cara Brasília eles podiam eles podiam fazer uma nova aí né já que eles eu fiquei triste porque né lançaram uma linha né só de Volkswagen parece que vai chegar agora né não sei se né chegou a ver mas é uma linha vai ter só Volkswagen os caras fizeram acho que 6 ou 7 acho miniatura e cara poderia ter cara Brasília no meio poderia ter entendeu e não não teve cara fiquei assim chateado fiquei chateado Portugamines tá na área aí ó grande Kevin mais um mais um Kevin também lá de Portugal Portugamines salve salve anda meio sumido aí mas tá passando por algumas reformas lá daqui a pouquinho já já volta ativa também já participou de lives comigo aqui também então quem não viu joga lá no canal do YouTube e aprecie com moderação ó o Lab Customs falou que aqui em São José do Rio Preto interior de São Paulo também não chega a linha premium pois é cara é bravo né cara não sei porque que Matel não sei lá não investe mais né em lançar pra aí também porque pô colecionismo aí tá gigante né cara no Brasil tão grande quanto aqui né velho aham tá aqui tá tá crescendo cada vez mais ó o FL Miniaturas perguntou aí as Ferraris raro né você tem alguma coisa ó tô vendo atrás de ti aí uma acho que foi por causa disso que ele perguntou aí se você quiser mostra aí essa F50 né pô bonito sei demais velho eu tinha um modelo desse aí desse tamanho mesmo aí coisa linda aí ó caraca coisa assim não eu tinha uma desse vamos dizer assim nível também só que eu era piata ligado criança e daí criança já era né brinca né velho criança quer brincar tá ligado eu falei eu falei a miniatura dessa aí velho desse padrão aí se não me engano eu acho eu acho que era maísto alguma coisa assim é maísto é né maísto né ó o Gui falou aqui ó o Lab Cusno falou que também curte Brasília é e não lembra de Brasília Premium também tá uma aí ó também podiam ter feito né pegar uma Brasilis fazer ela linha Premium também ia ficar top também não é acho que nem acho que não chegaram fazer mas nesse set que eles vão fazer da Volkswagen agora podiam ter né adicionado ela eu acho que ia fechar ali com chave de ouro o Gui falou aqui que aqui chegar mas nem fica na glândula escreveu aqui mas eu não acho que ele quis falar glândula não fica problema é esse quem chegar né quem chegar primeiro chegou né Altos Mini entrou aí meu amigo Ulisses tamo junto deixa eu ver o Lucas aqui também falou na minha cidade quando chega lote os profissionadores pegam tudo e vendem mais caro é tem mais esse também né cara mas é geral cara é aquilo tem que é aquilo quem chegar né primeiro chegou velho não tem nem muito que falar sabe hoje em dia é hoje em dia é brabo cara hoje em dia não tem muito que falar não ah beleza claro comentando aqui tipo o Brasil merece ter um pouco mais de atenção para o colecionismo por parte da da Matel também acho cara poderiam investir mais poderiam investir mais cara vamos ver mais pergunta aqui ó o o Gui Silva falou aqui ó tamo junto mano e essa Ferrari vermelha aí atrás hein mostrou já essa aí tu aí que marca é Maís também né é Maís essa aí minha mãe pegou duas na época que escala é um por vinte e quatro é um por vinte e quatro né vinte e quatro você tem ela o que quanto tempo é já de tempo já ou você pegou agora pouco não essa daí minha mãe na época ela ela trabalhava com o meu tio numa empresa de vendia roda essas coisas e elas estavam eles estavam sempre viajando e ela passou num post e viu lá aí ela acabou pegando duas ela falou vou pegar duas depois que eu cresci né ela falou uma mudou agora e a outra vai ficar guardada até quando você começar a entender porque eu sei que você vai destruir isso aqui dito e feito a outra minha até que você importa conhecimento essa Bia vai ainda bem viu agradece ela aí agradece ela gostava de jogar os carrinhos para fazer corridas coisas então ah sim nossa não eu também cara os meus brinquedos eu fico assim ó uma uma dó assim porque tinha muita coisa maneira sabe de carro assim e também se perdeu tudo também porque não é criança infelizmente ó Betão perguntou aqui como se focou na fotografia né que você tira algumas algumas fotos também aí fala um pouco pra gente aí fotografia de miniatura ah fotografia eu sempre gostei aí eu fazia curso de informática na época aí começou curso de fotografia na onde eu estudava também falei a hora que eu terminar o curso de informática eu vou fazer fotografia né porque eu gosto e tal aí fui aprofundando conhecendo mais aí eu fui casando com as miniaturas né ah vou cada um o professor falava pra gente né ah tem que ter seu foco tem gente que gosta de fotografar pessoa tem gente que gosta de fotografar comida falei então eu vou fotografar carrinho aham aí eu fiz um trabalho meu era carrinho era bonequinho também que eu gosto muito aí foi aonde eu comecei a me aprofundar um pouco mais show envolve muito também às vezes não é nem tirar foto né às vezes é tirar uma foto mas imagina a cena e depois tu vai no computador e daí né adiciona né os efeitos e tal né sim é que nem o pessoal fala né não adianta só uma câmera às vezes tem que ter um olhar bom também né olhar a imaginação é tudo na fotografia pô exatamente exatamente temos aqui o nosso querido Ulisses aí pra também falar né também um baita fotógrafo aí de miniaturas o Lab Customs perguntou se esse set da Volkswagen já apareceu não cara eu não vi por aqui ainda não acho que vai demorar aí uns dois dois meses ainda assim vamos porque bom se bem que as coisas agora tá começando melhorar viu pode ser que chegue também logo acho que mês que vem já isso aí já tá já tá chegando aí a galera entrando aqui deixa eu ver o Paulo falou que tem alguns carros desse tipo bacana tô perdendo aqui o mais bravo que já vi é a sua irmão o Léo falou aqui top de foto o Art Daicast 2.0 falou Kevin Naruto ou Dragon Ball ele voltou aqui sacanagem 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 mas eu posso falar viu eu posso falar porque eu não gosto de Naruto então pra mim Dragon Ball cara eu também eu prefiro Dragon Ball só que eu faço cosplay de Naruto aí ó tem que fazer do do Goku do Goku cara tem que fazer do Goku velho falta um pouco de músculo pro Goku ah verdade só puxar aí um puxar aí um servo aí sei lá fantasia aí metendo fantasia treinar com o Léo treinar com o Léo ali ó falando o Léo ele falou ó brazo um cara Gui do bigode queremos você conversando com o Danilo Gentil das Minis é o Gui também tem que vir aí bater um papo comigo fazer uma uma live mostrar como é que ele cuida desse bigodão dele eu vou tentar chamar eu vou tentar chamar o Gui eu vou tentar chamar o Michael também editor lá pra falar de bigode como é que como é que se cria ó o V8 iCast meu amigo do Célio aqui de Miami acabou de chegar salve salve mais pergunta aqui vamos ver quem mandou galera quem tiver pergunta aí manda pergunta pra gente aqui ó por esse botãozinho de interrogação aqui estamos falando com o nosso amigo Kevin do arroba os pandinhas quem não segue ainda segue lá viu vocês estão vendo pelo canal do YouTube aqui a live já acabou mas o arroba do Kevin vai estar embaixo aqui ó os pandinhas então já acessa aí no Instagram já segue com tudo aí demarcos mundi acabou de entrar tamo junto bora lá um dia alguém falou bora lá bora lá o que que você falou Kevin? o Marcos demarcos mundi é um amigo meu aqui da minha cidade amigão meu um abraço um abraço aí pro Marcos show de bola a pandinha tá aí ó deixa eu ver o brazuncar perguntou os pandinhas por quê? se é os cadê a Amanda? ela tem vergonha tá do lado aí mas tem vergonha de aparecer tá escondida atrás da câmera ali mas manda ela dá um oi aí pelo menos manda ela dar um dá um oi aqui um grito deu ataque de riso agora ela já vem já já vem? ah boa pergunta aí ó porque vocês criaram esse perfil junto né os pandinhas mas da onde é que saiu o nome aí? os pandinhas ah é apelido nosso a gente fala ah é panda daqui panda dali e aí vamos fazer um instagram junto o que que a gente vai colocar? ah vamos pôr nos pandinhas então por gostar desse estilo né dessas coisas japonesas e tal né é olha ela eee apareceu tá ali ó agora formou a dupla os pandinhos a dupla de panda ó semana passada tava falando aqui com o casal né coleção e daí a Aline ali a gente teve a ideia dela fazer live só com as colecionadoras ó então já vou deixar aqui ó vou até falar pra ela quando ela for fazer essa live e convidar a Amanda então daí a Amanda vai participar só com elas ali junto apenas mulheres no colecionismo porco metal acabou de entrar aqui salve irmão seja bem vindo aí Ricardo Franco de Curitiba tá aí também show de bola como que ó o amigo aqui o Marcos perguntou como começou essa paixão por coleções o que foi que despertou ah eu sempre gostei muito de de assistir corrida essas coisas tava com a minha avó na sala assistindo Fórmula 1 Stock Car Fórmula Truck aí eu comecei a ganhar uns carrinhos aí começou a paixão né vai comprar um daqui um dali aí comecei a colocar começar com os bonequinhos também com os action figures né você coleciona de tudo um pouco né é coleciono moeda de outros países assim legal cara isso aí é um não adianta colecionar é um vício né é começa uma coisa já era começa uma coisa quando vê tá com outra e aí vai o Zéias aqui mandou um oi olá Zéias beleza vamos ver se tem mais perguntas aqui ó ah o Léo tá dele é o dele o Léo é interativo ele mandou mais uma aqui ó como você fez a fotografia o mar da loucura foto mais linda que já fiz na coleção já vi na coleção né já tem que explicar como é que vai estar lá essa foto aí um dia criar o você sabe ó vou dar uma dica aí pra galera geral que faz né foto né vocês tinham que fazer a foto só que daí por trás da foto filmar como é que vocês fizeram a foto aí quando vocês postassem vocês postavam a foto e logo depois postava o como foi feito a foto o vídeo entendeu eu acho que é bacana galera claro que muitos não querem né dizer assim assim foi o que fiz é pronto eu não quero mostrar como né mas eu acho que seria bacana né divulgar né legal professor reginaldo boa noite tamo junto aí também o joão eric mostra teu top 5 preferidos top 5 preferidos você tem aí é que lembrando que o kevin na real ele não tá na casa dele né kevin então tu não tá com tudo aí que você tem mas você levou algumas coisas né se tu quiser mostrar o que 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 você tem aí pega aí ó o fr miniaturas falou entrou um herói na live Deus abençoe o corpo de bombeiros ó legal bacana não sei de quem exatamente aqui ó bombeiros ah claro bombeiros andro andro claro é isso não sei quem é mas seja muito bem-vindo Marcelo boa noite rip die cash tá aí boa noite irmão um dia também vai tá aqui com a gente fazendo live também mostrando aí o seu o seu talento aí nas customizações e aí pegou que é o que que você tem de bom pra mostrar pra nós de miniatura aí dessa coleção meus favoritos obviamente né o skyline aí ó cara eu acho que eu tenho o mesmo eu acho que eu tenho o mesmo a diferença é que o meu já tá tudo lanhado já quebrado porque na verdade é meu filho que pinta com ele aí tem esse Impala que eu gosto muito da Hot Wheels ó Impala é show hein Impala é top também curto é muito bonito viu não dá o salve pro Ricardo aqui ó o arroba eu esqueço de as vezes chamar chamar o nome da galera que é tanto nome que eu acabo esquecendo aí o Léo falou aqui embaixo o cara das customs é cara e cara semana que vem eu acho que vai ter o Buenos Garage aqui hein com a gente também falando as customs dele mostra aí é o meu primeiro temático ganhei do meu avô é o da celebracers rt09 agora daquela série né é top várias miniaturas as vezes que eu acho aqui quando eu caço na loja de usados né que eu não sei o que é que é temático e tal quem fala né pra mim é o Kevin sempre e o Gui lá também fala pra mim ah essa aqui é daquela certa né eu nem sei tá ligado eu não pego o negócio e aparece comigo é eles que falam pra mim tem esse aqui que é o meu primeiro super né rapaz você achou isso aí? na gôndola? na gôndola no mercado aí sim hein esses aí você tem que guardar pra ti né não vem guarda isso aí esse de si ó show de bola baita você nem curte muito ó galera curtindo aqui acompanha o Kevin deixa eu ver deixa eu voltar aqui que subiu aqui os comentários o John falou lindo acho que foi daquele outro empala lá não foi pra ti não tá fica o Kevin ele pra tá de cosplay era pra tá de cosplay isso? ah é verdade devia ter falado pra ti colocar alguma coisa aí alguma fantasia Soares Gabriel falou acompanhe todos todos os teus os teus vídeos sucesso obrigado irmão tamo junto é nóis professor Brunão Bueno é o Bueno vai tá aí Bueno é nosso professor um professor pardal junto com o Ricardo aqui pode até dar uma ideia pro Ricardo já que vocês dois te conhece e tal podia fazer a live junto hein o que que vocês acham? fazer uma live mais três vou conferir com ele lá se ele vai conseguir e daí se o o Ricardo o Ricardo claro quiser também a gente faz junto o Brasileu falou o que que você tava o que que você tá fazendo aí Kevin? você tá botando aí? botando uma roupa aí? botando uma roupinha aqui né ó o Léo falou os caras são a wikipédia das minis agora sim aí ó Naruto Naruto na live agora do WhatsApp colecionador show de bola tá aí ó como é que acontece esses eventos aí tem muito em São Paulo aí? é mesmo? na minha cidade a gente fica na na loja do amigo meu ele faz os eventos aí a gente coloca as roupas vai lá animar a criançada a molecada lá e faz excursão pra Campinas pra São Paulo em Santos também tem os eventos aham eu acho da hora porque aqui também cara tem muito velho isso aí ó é febre cara que as vezes tu tá na rua assim velho sério já aconteceu já sério te juro já aconteceu comigo eu tá dirigindo meu carro aí eu paro na sinaleira me atravessa na minha frente Goku atravessa também o agora não vou saber os nomes o cara do desse aí sabe também que você tá fazendo aí cara assim ó mas de galera cara uns vinte e trinta velho uns vinte e trinta eu fiquei olhando assim caraca velho que da hora porque me deu vontade de ir lá junto sabe tirar foto que eu também curto isso é muito massa muito massa aqui é muito cara americano faz muito isso velho é muito massa isso mesmo né e a nossa vida tá né crescendo aí também sabe brasil e tal show de bola de almeira entrou ali grande de almeira tá sempre aí fortificando a gente grande abraço de almeira eu vi que tava dando umas voltas de camaro hoje show de bola fazendo uns stories lá ó ó paulo vicente perguntou aqui ó eu tenho alguns tá só falando eu tenho alguns desse tamanho dessa ferrari show de bosta ferrari é linda aquela ferrari atrás ali do kevin mesmo que ele mostrou pra gente ó o leo falou aqui massa demais kevin alegrando a turma show de bola tem que mostrar o que curte mesmo velho não tem que ter tem que mostrar mesmo isso que é massa ó o john falou aqui ó falando em animes já existiu hot wheels animes quer dizer tipo uma linha assim que foi feita será é acho que foi essa pergunta de ouro pode ter saído algum temático né quem sabe eu acho não é talvez saiu alguma coisa já então tem alguma coisa de eu não digo anime mas parece que eu já vi de de street fighter alguma coisa né que é ah do street fighter tem bastante tem aqui ainda que eu acho nas lojas que ninguém quer isso aí fica fica parado ali né ah comei muito já é tem sim é tem muitos temáticos ó paulino gonçalves júnior acabou de entrar na live aqui ó fez o evento lá show de bola tava acompanhando os stories lá da galera parabéns show de bola paulino paulino que era pra tá fazendo a live com nós hoje né mas como ele tava no corre lá eu também a gente acabou marcando aí deixando pra outro fim de semana quando ficar melhor pra ele paulino vai tá aqui com a gente fazendo também live aí falando muito sobre parece fiquei sabendo que tem mais de 3 mil carrinho na coleção tá um pouquinho só um pouquinho só eu ver que que mais já vi alguns nunca vi desses temáticos galera se vocês não viram desse temático aí assiste alguns vídeos lá do meu canal ali de caça ali que eu mostro sempre sempre eu mostro o que tem aqui nas lojas tem muito desses desses temático aí ainda o Gui falou aqui Kevin tá curtindo as mini com body kit da liberty walk liberty walker né e eu curto bastante esse aí nossa eu curto bastante hein tão saindo cada mini da hora cara show né agora na linha premium né no skyline da linha premium eu não achei ainda mas tá top quando aparecer eu vou pegar ali garagem do ratão parabenizando paulino paulino é fera mesmo cara tamo junto paulino que a gente puder falar divulgar sempre os eventos aí a gente vai olha o leo aqui de novo né que não tinha mandado pergunta ainda mandou outro é isso aí continua aí leo continua aí que é pra gente não parar aqui não ele falou você coleciona várias paradas e de anime tem algo valioso tem o o primeiro mangá br do cavaleiros do zodíaco só é louco o leo aí é grande né cavaleiros do zodíaco caraca eu tenho bastante coisa eu tenho bastante mangá tenho valioso eu tenho bastante carta de pokémon tem umas muito raras lá que eu deixo guardado sete chaves aqui eu acho muito também isso aí nas lojas que target aqui tem muito dessas dessas cartas aí umas cartinhas que valem um absurdo cara é mesmo fale-me mais sobre isso fale-me mais já cheguei a ver cartas sendo vendidas por mais um milhão cara é sério? é sério juro pra você Charizard raro tem muita carta aí que chega a valer eu tinha uma carta no meu baralho lá não sei quanto ela tava valendo hoje mas na época uns 5 anos atrás quando eu peguei ela ela tava valendo 3 mil rapaz isso aí é investimento também né esse aqui é antigo é investimento também pokémon tem esses mangá aqui que são antigos pra caramba eu tenho um lá que é em japonês inteirinho tá escrito japonês? tudo em japonês nunca li nunca vou também não faço ideia do que tá escrito nem que tá escrito mas tá escrito japonês eu vejo as figurinhas mas é massa cara é massa guardar essas coisas eu também tenho muita coisa aqui que eu tenho uma miniatura que é do Japão Hot Wheels ela é uma ela é feita lá é um Fusca né só que ela não tá aqui não comigo ela tá aí no no Brasil aí então quando eu na verdade quando eu né chegar aí eu vou ter que fazer um giro só pra né pegar e juntar miniatura que eu tenho já aí espalhada aí nas garagens pelo Brasil inteiro então tem muita coisa que na verdade eu nem sei mais o que quer que eu tenho aí que eu vou ter que ir atrás mas a galera guarda bem direitinho o Léo falou aqui bagulho nos animes também é louco não é só minis não não eu vi cara eu fui gravar numa Target hoje daí na Target tu sabe certinho quando vale alguma coisa ou não sabe por quê? vou dar aqui uma dica ó tem os bonecos lá sabe normal que tu consegue pegar e abrir e olhar sabe não assim abrir a caixa mas é que consegue meio que porque tem que vem com uma capa na frente fechado daí tu faz assim ó e daí você consegue ver sabe dentro e daí os que valem alguma coisa que é tipo assim edição sabe limitada a loja mesmo coloca um negócio em volta que tu não consegue fazer isso entendeu? e fica ali fechado e daí né vai tá lá né escrito ah edição sabe especial então daí tu já sabe qual é que é mais caro ou não né então eu até filmei lá hoje lá mostrei lá um lá que tava assim então os bonecos lá tu sabe bem certinho os que né vale mais uma coisa ou não o fm miniaturas falou cara que top tem uma coleção de revistas herói época dos cavaleiros do zodíaco quem lembra é visto da antiga é verdade cavaleiro é muito massa né desenho é demais os cavaleiros do zodíaco tem muita coisa eu sou da época daquela tv manchete tá ligado passava o desenho eu até mostrei aqui deixa eu pegar aqui que eu tenho é que tá ficando meio aqui escuro não sei se eu vou ter que ligar minha luz aqui bem que eu vou ligar a luz aqui porque tá ficando escuro tá aí não entendo ficou melhor agora quem lembra desse aqui nossa que louco Spector aham tá na caixa ainda nossa tu assistiu isso aqui? puxa assisti direto era muito massa né assisti direto muito massa japonês ó japonês comprei num site daqui chinês foi direto lá Bandai original Bandai galera quem mais que tá aí também que na live aí se lembra disso aqui isso aqui isso aqui infância demais isso aqui é muito aí ó Cavaleiro do Zodíaco só show de bola muito massa ó o FL falou tenho 35 anos é do meu tempo é então eu tenho 31 é isso aí nossa fase de idade nossa fase de idade Manchete Manchete falei com o diretor da TV Manchete e dubladores do Zodíaco em eventos de de anime ó o Léo falou show de bola show de bola eu em eventos de anime eu só falei com Power Rangers só Ranger preto do Mighty Morphe e o amarelo do Ninja Storm eles foram pra aí né eu lembro que eles foram pra um tempo né fazer algum evento aí do Ninja Storm ele é brasileiro foi o primeiro Ranger brasileiro é mesmo sabia disso não que da hora ó o John falou aqui em Jaspion Jaspion também assistiu já Jiraya Jiraya também bom os teto a gente já migrou já o assunto aqui de miniatura ai ai show de bola velho show de bola deixa eu ver o que mais tá aqui um sonho um dia ter uma vitrine gigante do Cavaleiro dos Zodíacos então um dia chega lá Léo um dia chega lá deixa eu ver pergunta não tem mais quem não tiver pergunta mais então a gente fica pauta aí livre aí Kevin quer falar alguma coisa mais fica também a sua vontade mostrar mais alguma coisa a gente vai lendo os comentários aqui ó Ranger é a primeira equipe pra mim a melhor eu também quando eu assistia Power Ranger pra mim era aquele primeiro lá que vinha na eu nem sei se eles chegaram a fazer série ou se era só um filme e tal mas era os mais mais massa também naqueles bonecos que virava deixa eu mostrar aqui deixa eu mostrar aqui então nós estamos falando de boneco eu vou mostrar as paradas aqui que eu tenho boneco do Dragon Ball eu já mostrei que eu tenho né ó tem esse aqui Power Ranger primeiro né vira a cabeça eu destruí tudo eu destruí tudo você tinha isso aqui? eu destruí tudo eu tinha todos velho eu comprei aqui agora isso aqui porque os meus também tinha e eu tenho isso aqui ó que eu comprei é uma isso aqui é uma edição limitada que saiu deixa eu abrir aqui é uma pulseira que louco e um pingente aqui ó do Sheilong umas pedrinhas de eu não sei se é diamante ou não só sei que é limitado ó vem até com um numerozinho aqui ó foi feito quatro mil e quinhentas peças disso aqui isso aqui é oficial autenticado que massa já tinham já visto aqui? eu não tinha visto não que da hora acho que é a primeira vez que eu mostro isso aqui que eu tenho mas só pra vocês verem que também sou sou fã do Dragon Ball é uma caixinha bem massa cara isso aqui é tipo assim literalmente joia tá ligado? é uma joia então é muito massa eu nem sei quanto é que quanto é que vale isso aqui hoje mas quando eu comprei no site na época eu paguei 80 dólares alguma coisa assim mas achei muito massa achei muito lindo assim quando eu vi recordação né porque eu também cresci vendo né cara cresci vendo o desenho é muito louco fala aí você ia mostrar alguma coisa? esses do Kiss você tem por aí ainda acha? cara eu vi num evento um dia essas alguma coisa eu não vi do Kiss não mas eu vi de outras de outras bandas eu vi do Guns N' Roses eu acho alguma coisa agora eu não consigo lembrar o que era não mas isso aí é raro é difícil de ver isso aí eu não consigo ver mais aqui não em eventos eu peguei num encontro de moto o cara tava vendendo lá uns três aí eu comecei a olhar olhar e falei nossa mãe eu quero isso aí aí por fim eu comprei dois ia ficar um lá o cara viu que eu gostava muito ele falou não esse terceiro aqui é de presente pra você pode levar acho que ele falou não pior que acontece mesmo acontece que da hora que da hora isso aí é raro vai isso aí é raro eu não vejo mais não essas coisas de de banda aí é muito louco deixa eu ver Carmelho já vamos ver o Itaicast aqui falou em Orlando vai ter a Mega Mega Con nos próximos meses e acho que todo tipo de boneco cara tem muito encontro grande de boneco aqui na real que na minha região tem muito mais encontro de boneco de vista do que miniatura tá ligado é muito mais eu acho que eu vou até no próximo eu acho que eu vou até ir lá gravar lá um vídeo porque assim porque é muita coisa então eu sei que tem muita gente que também né curte né claro vai fugir um pouco do foco do canal e tal mas pô sei lá cara muita coisa muita coisa maneiro também eu fui já num ali muita coisa grande mesmo não separou a família eu tô falando aqui lembra São Pérolas o Gold jeans no Chaves colares de pérola o Léo viajando aquilo lá tem umas ideias as esferas eu não vou andar de pulseira do Dragon Ball vou mesmo conforme os eventos aí no Brasil eu vou andar você vai ver agora que eu estiver em casa vou mostrar pra você eu tenho uma caixinha também com a sete esfera do dragão assim mais ou menos desse tamanho assim você tem também mas velho vem eu acho que cara que site que é algum site que vende cara vende uns bonecos gigante cara muito massa eu quero comprar ainda um que é o o o o o como é que é o nome dele? Shailong tá ligado? o dragão assim ele é tipo uma luz assim que sai por baixo dele assim nossa é assim ó gigante gigante é muito massa eu nem vejo mais assim sabe mas eu olho pras coisas assim eu acho muito massa velho muito massa muito bem feito tá ligado as bonecas de boneco que são feitos assim que não são vamos dizer boneco são literalmente peças feitas tá ligado a mão às vezes são peças realmente feitas ali que tu vê que é uma que é uma negócio sabe de arte tá ligado então é muito massa mas cultura e tal assim sabe é muito massa aham o que que ele falou a Bandai lança é Bandai lança bastante coisa dessas marcas assim ó esqueci velho eu vi agora tu tomando ali eu esqueci que eu tô com a minha caneca lá pronta lá eu acabei não trazendo aqui eu tô tomando Guaraná aqui na minha na minha caneca normal aqui esqueci esqueci melancia tômica na área aí ó demorou mas entrou demorou mas entrou Daniel também do Japão que tem aí dono de um Skyline R34 de verdade ó ó Daniel falou aqui ó salve Daniel o Kevin esse cara aqui ó ele é apaixonado por Skyline R34 então já segue aí ele ó manda lá uns vídeos pra ele lá filmando lá que ele vai ficar doido nossa eu vi os carros dele lá nas postagens rapaz você vê? você já segue lá? top né velho cara eu acho muito massa velho eu acho muito massa eu fico também vendo lá gang deles a gang do brasileiro lá andando lá com os carros lá JDM e tal ó o que que ele falou aqui? tô indo em um evento de drift agora ó bora fazer uma live mais tarde já era mano já era o cara é o cara é bravo o Rodrigão falou aqui ó salve meus parceiros correndo aqui tamo junto sempre o Rodrigão tá sempre sempre correndo né cara ocupado demais velho cê é louco cês manhã olha tudo aqui também velho sempre cara sempre ó o Daniel falou que já tá seguindo já foi de boa Daniel mais tarde se tu quiser me chamar pra gente fazer alguma coisa aí fala aí você manda direct aí a gente faz deixa eu ver quem mandou pergunta aqui quem mandou quem mandou o Léo né aí ó Kevin qual anime você gostaria de ter em mini miniatura né no caso assim em Diecast qual anime aí tu acha que falta aí um tema aí pra Hot Wheels fazer cara real Cavaleiro Zodíaco eu acho que ia sair umas mini muito da hora eu acho douradona assim né dourada com umas coisas assim ia ficar massa mesmo né a podia mas tu sabe que eu acho que talvez até já tenha velho porque assim a Hot Wheels faz muita coisa exclusiva lá pra aqueles lá pra aqueles lados lá né Japão lá quem até pode né falar pra gente um dia se for ver nas lojas lá é o Daniel mesmo que ele até filmou lá uma loja lá um dia lá que tinha lá eu acho que lá pra aquelas bandas lá já deve ter alguma coisa assim provavelmente porque tem muita coisa que sai só lá tá ligado inclusive eu lembrei agora falou das minis de anime tem uma que a Hot Wheels lançou queria bastante que é do Initial D que é um anime anime de drift eu ia falar anime japonês tem um anime de drift que eles fizeram se eu não me engano é um Trueno e aí ó eu acho que tem cara eu vou até pesquisar depois o John falou aqui é mini armadura bronze over o Daniel falou é nóis beleza beleza então depois chama aí o Leal falou a verdade é isso aí galera fala aí Keb o que que você tem mais aí pra gente daqui a pouquinho então encerrar aí então a nossa live aqui fala aí aproveita pra chamar a galera aí na xinx então cara tava 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 pensando aqui na minha cidade tem pouca coisa assim de evento diferenciado eu penso em fazer um evento aqui de colecionador sabe até conversei com um cara que eu fiz amizade com o dono de loja ele falou cara eu tinha a mesma ideia de fazer algum evento de colecionismo assim aqui na cidade tal aí já deixa a galera que um dia vai acontecer eu vou acabar fazendo alguma loucura aqui assim mas tem que dizer tu já conhece mais tu já conhece mais gente que coleciona que também é daí da cidade conheço algumas pessoas assim tem uns que eu não conheço pessoalmente mas o pessoal falou tem um cara que vem sempre aqui também coleciona podia chamar ele também pra nós conversar tem o pessoal da região também né de Ribeirão Preto de Arara Ribeirão Preto tem mais tem bastante cara começa assim começa assim fala com um fala com o outro e começa a fazer os negócios bem assim sabe de boa simples cara começa a se juntar em algum lugar na casa na casa de alguém junta ali algumas mesas ali sabe fazendo cara quando vê quando vê tá grande que começa a pegar vai fazer em algum outro lugar essa maior começa assim mesmo vou te falar tem que saber começar se tem alguma ideia coloca o negócio na prática começa aí porque daí depois o resto vem galera pra ajudar galera pra apoiar tem demais entendeu só que sempre falta alguém que vai dar o né primeiro empurrão tá ligado então tem vontade cara toca ficha prepara faz alguma coisa ali chama mais dois pra começar mais dois cabeça que se interessa aí fechou três tá bom e bota o negócio negócio rolar precisar de ajuda pra também divulgar sabe que é só marcar lá roubar lá que a gente compartilha o o Ulisses falou aqui ó empresta aí pra eu tirar umas fotos não sei não sei de qual ele tá falando aqui Ulisses acho que foi de alguma coisa que mostrou por último enfim deixa eu ver que mandou perco aqui ele falou ó Ulisses mandou ó você me empresta seus bonecos ó pra tirar uma foto com certeza com certeza Ulisses vocês moram perto não né não tu é interior de São Paulo o Ulisses é de de Goiânia né ou de Minas é Minas né Minas né é que ele é mineiro mas eu não consigo lembrar se ele mora mesmo em Minas ou era Goiânia mas eu acho que é fala aí Ulisses se dar esse aí algum dia eu vou aparecer na casa dele lá ele não vai nem chegar lá serrar uns pão de queijo na casa dele pô um café preto e uns pão de queijo né os mineiros os mineiros ficam tudo doido olha só diz do sul de Minas ele diz que ele é sul de Minas sul de Minas é perto de São Paulo ou não do interior é divisa ou não agora eu tô meio fora aqui não consigo minha geografia aqui não é meu forte não o que eu conheço mais próximo da divisa de São Paulo aqui é posse de caldo e ele falou que é mais ou menos umas 3 ou 5 horas posse de caldo da cidade dele ainda então é bem longe então vale a pena vale a pena fazer enquanto ele ele falou aqui ó Pinga e Torres mesmo é esse dinheiro São Noronês ele falou estádio dele bem sim mesmo e aquelas Ferraris lá vai mostrar pra gente quando a um a um um por um Léo falou aqui aquela lá por enquanto é segredo de estado só eu vi ela aqui ó ó tem uma ferrarinha aí que por enquanto tem uma ferraria na cidade aí tem uma ferrarinha aí tem uma ferrarinha aí só e eu sei que tá guardado ó aí ó segredo então um dia aí mostra aí pai não fica aí escondendo segredo aí se tiver permissão ó Kevin eu acho que mamãe mamãe tá aqui ó Rose Rose Marie Jacobi Perfumaria é mamãe? é ela mesmo é minha mãe ela tá dizendo aqui que ela conhece a Ferrari lá atrás ó que foi ela que deu né as duas né ele já contou aqui eu vi que ela entrou agora é já contou aqui a história já viu Dona Rosimel contou aqui a história já das Ferrari já da arrebentada da inteira da arrebentada e a que ficou ali agora tá inteira ali ó ó o Ulisses falou que a primeira cidade de São Paulo é cruzeiro é a divisa a divisa é longe mas enfim nada que uma viajizinha aí não WX Gabriel falou aqui tá com expectativa do último super do ano Batmobile será? não tô sabendo bem não o último super do ano Batmobile eu vi isso daí também no vi agora de pouco no no T-Hunted que ia sair ah é? comentou alguma coisa será? mas daí assim ó se Deus quiser eu espero que seja pra encerrar esse negócio de Batmobile né eu não aguento mais Batman aí né tu viu que eles lançaram mais um 7 velho pelo amor de Deus cara já deu já de Batman velho você tá doido é muita coisa de Batman velho eles fazem muita coisa repetida demais demais ah tá louco bom se eles fizer pelo menos né pelo menos termina aí né esperamos que termina aí nesse super aí então ó o Léo aqui falando pra mamãe ó do Kevin olá mamãe seu filho é um cara incrível parabéns pela criação muito bem a criação vem né do caso né muito bom parabéns mesmo o Luiz falou aí com certeza vamos nos encontrar com certeza fim do ano eu tô aí né fim do ano eu tô aí eu vou pegar essa galera tudo aí eu vou juntar tudo todo mundo vou juntar todo mundo juntar todo mundo falando em juntar a galera vocês já estão preparando pra ir pro salão salão da ICAST4 que vem como é que vai ser isso aí agora tem que ir né eu tô me preparando já porque esse daí eu não vou querer perder não e juntando dinheiro já vamos aí hein que nesse aí eu vou também hein vou te falar uma galera tá pra isso aí hein vou te falar que esse salão da ICAST vai ser assim ó inesquecível porque vai juntar uma galera nossa vai juntar essa galera toda que não foi no 3 agora tá todo mundo falando que vai então já era se e mesmo se for se for pra lá os que não foi e juntar com os que não é fora agora esse ano tá armado o Murilo vai ter que preparar um negócio maior ainda hein ele vai ter que ir aumentar o espaço lá ele vai ter que liberar mais numeração lá pros VIP lá porque vai ter muita gente querendo ir né de VIP né o som né vai ter uma galera querendo ir de VIP lá tem que aumentar o espaço cara show de bola o Léo falou aqui tem que fazer um super tirante do do 300C 300C faz tempo também né que Hot Wheels não faz o mod dele não é mesmo o funcionamento teve uma época teve um super do não sei se foi super ou só aterrante ou 300C um verde preto parece que eu não lembro não lembro eu acho que era aterrante acho que não era super não é eu vou te falar que tem terrante aí que vale mais né do que alguns supers né dependendo do carro né o problema é que eles às vezes não fazem os carros os carros certos né é deixa eu ver o Léo falou que vai vender um rim aqui ah cara vende aí o que dá aí vai dar um jeito de ir até porque não é caro não velho o Léo ali já mora já no Rio né do lado ali de São Paulo só tem que arrumar ali um pouso ali pros dias lá e a entrada lá é 20 25 né reais não me engano não é caro não velho o que vai ser no caso mais caro é arrumar um pouso ou né pelo menos a passagem mas isso aí é só se programar que dá certo é se programar cara tem um ano ó a gente tá agora em maio é pra ser em maio do ano que vem então ó tem um ano certinho vai dar certo ó mamãe aqui falando que o Kevin é tímido tá entregando queira vez que eu participe de live as coisas né então mas tá soltando tá soltando foi boa foi boa live falou ali bem ali interagiu bem galera perguntou aqui foi show de bola velho agradecer todos aí que tiveram com a gente participando perguntando pro Kevin as coisas dele também colecionador aí também não é mais ou menos que nem eu assim também não é muito né velho no colecionismo mas já tem bastante história aí já vou contar pra gente deixa eu ver o John falou aqui preço atrai atrai atrão tá falando o que John repete de novo aí pergunta que eu não entendi United iCash falou aqui onde é onde é o que amigo onde é que é o salão salão da iCash São Paulo o Ulisses falou aqui sensacional Danilo Gentili do colecionismo esse cara é bravo esse cara é bravo top o Léo falou eu também sou o bicho do mato e hoje ver nas telinhas tem que botar a cara galera tem que botar a cara galera obrigado a todos aí o FL falou live top parabéns tô de bola Kevin quer falar mais alguma coisa aí fica à vontade ah queria agradecer aí por ter participado da live achei muito massa uma experiência da hora nunca fiz esse tipo de coisa um pouco de vergonha não tem uma história tão grande assim no colecionismo ainda mas quem sabe mais pra frente criando uns eventos aqui alguma coisa tá crescendo cada vez mais com certeza experiência cresce vai trocando experiências com outras pessoas também e só é cara vou te falar uma coisa que eu sempre falo conexão né network quando tu conhece gente cara vale muito mais do que literalmente dinheiro em si tá ligado porque tu faz sabe conexão tu faz né amizades que te levam às vezes muito mais longe do que um valor que tu ganha entendeu então assim se tu quer focar em alguma coisa pra crescer pra evoluir foca em conhecer gente conhece pessoas conexões e a melhor coisa que vai te fazer evoluir aí e isso eu tenho certeza porque é o que eu tô fazendo é o que eu tô tá dando certo beleza deixa eu ver essa lança mega evento é isso mesmo show de bola então galera abraço a todos aí Ulisses aí obrigado a todos aí que participaram o Léo também sempre aí tamo junto o Nari da iCast colecionador e customizador show de bola Nari manda aí direct pra mim aí pra gente trocar uma ideia quem sabe a gente faz alguma live junto também aí um dia fechou Kevin brigadão tamo junto a gente vai se falando de novo aí Kevin aí também ó esqueci né de falar Kevin também aí membro la família lá do canal lá show de bola então faz parte literalmente da nossa família aí de colecionadores beleza então tamo junto gratidão fim do ano tamo aí a gente vai se conhecer pessoalmente beleza isso aí com certeza então tá um abraço aí fiquem com Deus a gente se vê essa semana que vem na próxima live aqui do Adesão do Colocionador valeu Kevin abraço valeu abraço